Xô, ei, arriba, aqui, xô, 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 oh regaomão, oh regaomão, xô, ei, vala, 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 vai. Santo António, eu levo a gado, Santo António, eu levo ao monte, Santo António, eu levo a mim. Santo António, eu me levar, Santo António, eu me levar, ninguém tenha dó de mim. Chó, 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 hey, ó Riva, ó Quinto, ó Cinta, ó Regomão, Ó Regomão, bala, 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 bala. Gosto de quem cansa bem, é uma preta bonita. Gosto de quem cansa bem, é uma preta bonita. Não empobrece ninguém, assim como não é rica. Não empobrece ninguém, assim como não é rica. Vem um pastor da Chupana Vem gritando em altas vozes Muito padece quem ama Muito padece quem ama Mas padece quem namora Bem o pastor da chupana Ao romper da bela aurora Chau, chau, chau É, horrível Aqui Ao romper da bela aurora Bem o pastor da chupana Bem gritando em altas mortes Muito padece quem ama Muito padece quem ama Mais padece quem namora Bem o pastor da chupana Ao romper da bela aurora Chau, chau, chau Gosto de quem canta bem É uma prenda bonita Gosto de quem canta bem É uma prenda bonita Não empobrece ninguém Assim como não é rica Não empobrece ninguém Assim como não é rica Ao romper da bela aurora Bem o pastor da chupana Bem o pastor da chupana Bem gritando em altas vozes Muito padece quem ama Muito padece quem ama Muito padece quem ama Mas padece quem namora Bem o pastor da chupana Ao romper da bela aurora Tchau, chau, chau Aquí 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 Neh, neh, neh Tchau, tchau.